Música A sexta festa regional do Uricuri foi realizada na comunidade de Vaca Brava, município de São José de Jacuípe, Bahia. Realizada anualmente, esta foi a sexta edição da festa realizada no ano de 2013 com organização da Copes, cooperativa de produção da região do Piemonte da Diamantina. A Copes é uma cooperativa sem fins lucrativos que foi fundada para viabilizar a comercialização dos produtos dos agricultores. Então os produtores aqui produzem derivados da mandioca e do licuri, entre alimentos e também artesanatos e alguns produtos para facilitar a produção deles. Música A festa do licuri é uma cultura da zona rural e o samba que nós representamos também é uma cultura do começo da geração do Brasil, da zona rural, do homem, da mulher, sertaneja, que tem a pele queimada. Então a verdadeira origem do samba também tem a ver com a origem verdadeira da festa do licuri, que é o trabalhador, a trabalhadora que sobrevive do licuri, como também os sambadores, que todos são da zona rural, são trabalhadores rurais, que tem tudo a ver, uma tradição, toda a cultura da zona rural que o homem e a mulher do campo sertanejo representam. Música Tem muita coisa bonita, tem muita coisa boa, tem rainha, tem princesa e agora nós já temos os resultados aqui. Música 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 A programação aqui foi muito interessante, teve apresentação cultural das organizações aqui da região, teve quebra do licuri, teve sambadores de toda a região, de Uruçu, de Mairi. Música 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 A festa está sendo ótima porque é uma festa com um ambiente familiar, é uma festa da juventude, das crianças, já tivemos aqui manifestações folclóricas, tivemos fanfarra, orquestra sinfônica de Capim Grosso, tivemos aqui chula, dança, o pessoal de Mairi, Vazia do Poço, Quixabeira, Pedras Altas, é até difícil falar de tantos grupos artísticos que já estiveram nesse palco hoje. E a festa está sendo ótima, os jurados estão se deliciando com as guloseimas do nosso licuri, é um produto extremamente nosso, o licuri é nosso, a festa é nossa, que é aqui da região, então só tenho a agradecer, que pena que o dia está sendo curto e já está quase acabando aqui o nosso evento, mas está sendo ótimo. E agora o grande primeiro lugar, quem será? Vamos as demais aqui na frente, quem será o primeiro lugar? E aí galera, o que vocês acham? Será esta? Ela? 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 E o primeiro lugar vai para a Liliane? Aqui Liliane. Olha aí o licuri, ele é nossa cultura, nós queremos resistir. Foi difícil por causa da seca e também por alguns acontecimentos, muitas pessoas tiveram que viajar, o apoio também estava pouco, né, assim, recursos financeiros, mas aí com a união de todas as pessoas daqui da região, da Prefeitura de São José, os prefeitos de Capim Grosso, Quixabeira, Serra Holândia, Bar do Poço, Mairim, Pirará, Ipirá, Itatim, né, esses prefeitos todos e as entidades aqui da região, o IFAiano, apoiando, né, a gente conseguiu, conseguiu aí fazer essa festa, está bonita, foi a festa mais bonita aqui da região. Estamos esperando todo mundo na festa, na sétima festa que vai ser em Vaza do Poço. Estou satisfeita porque cada ano que a gente faz uma festa, o povo está se conscientizando que o licuri tem que ser preservado. E, por conta disso, nós estamos divulgando a lei de preservação do licuri. E, por fé em Deus, daqui a um dia a gente vai, em todos os municípios, defender a lei do licuri, porque o licuri não pode acabar. O licuri é do povo. O licuri sustenta as famílias, dá comida para os animais, dá comida para o povo e gera renda nas famílias. A Sexta Festa do Licuri contou com a participação de centenas de pessoas de diferentes cidades, como Mairi, Capim Grosso, São José do Jacuí, Campo Formoso, Vazia da Roça, Serra Holândia, entre outras. Quem prestigiou a Sexta Festa do Licuri viu barracas onde guarias da região eram vendidas como doces, salgados e petiscos, todos feitos à base do licuri. A Sexta Festa do Licuri A Sexta Festa do Licuri A Sexta Festa do Licuri é da Sexta Festa do Licuri, ele é nossa cultura, nós queremos nos resistir, discutir nos territórios, como vamos te agarrar, com pena hoje fui para a família sustentar.